O amor do Salvador Eu sinto em toda parte E sinto o seu calor Aonde quer que eu vá Ele sabe que o sem irei A vida lhe darei Pois amo o Salvador E sei que Ele me ama O amor do Salvador O amor é minha maior benção Ele é meu bom pastor Nada me faltará Ele sabe que o sem irei A vida lhe darei Pois amo o Salvador E sei que Ele me ama Teu é o vosso Pois belo é o campo em flor Na primavera desabro Mais belo é meu Jesus Mais belo é meu Jesus Se a alma em trevas Traz a luz O amor do Salvador Eu sinto em toda parte A vida lhe darei Glória e honra Glória e honra A vida lhe darei 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 E aí